Vamos para a Sinop, a Bia Calais está lá ao vivo, bom dia. E é aquele caso que causou uma revolta gigantesca. Ontem não é para menos, né Bia? É esse pai, se é que podemos assim dizer, que foi flagrado, gente, para você que está acompanhando agora, esse pai foi flagrado num motel com uma menina de 16 anos que é filha dele. E para a nossa equipe em Sinop, ele confessou que abusava desta menina há anos. Quais são as atualizações deste caso, Bia? Bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia para quem acompanha a programação aí do SBT. A atualização é a seguinte, o juiz Rodrigo Alfonso Campestrine, ele definiu aí como prisão preventiva a prisão desse pai, né? Ou seja, não há fiança, não há pedidos de habeas corpus, nada que possa libertar esse pai por hora, já que ele precisa ficar, permanecer preso para o andamento do processo. Assim o juiz entendeu, até mesmo porque o pai e a filha residem na mesma casa. E para assegurar aí, né, a integridade física e psicológica da filha, o juiz então, sem sombra de dúvidas aí, expediu o mandado de prisão preventiva. Ele está aqui no presídio Ferrugem, em Sinop, onde deve permanecer. O homem tem 63 anos de idade. A filha disse que os abusos aconteciam há pelo menos cinco anos que ele abusava dela aí. Ela teve um limite, né? Chegou e falou para a professora, ela, eu não aguento mais, meu pai tem abusado de mim. A professora procurou o conselho tutelar e foi assim que os conselheiros começaram a acompanhar ela. No momento em que ela foi para o motel com o pai, ela comunicou, a polícia chegou lá e prendeu ele ainda no motel com a própria filha. Você citou aí, Leandro, que a nossa equipe conversou com ele. A repórter Brenda Carvalho estava na delegacia no momento em que ele chegou aí, trazido pela polícia militar. E ele falou com uma naturalidade que ele acariciava ela, beijava ela, mas era só isso, segundo ele. Ele fala com um tom de naturalidade incrível. Você imagina o transtorno psicológico aí para essa criança. A gente vai acompanhar um trechinho dessa entrevista que ele deu à nossa equipe de reportagem. Eu só acariciava, mas não aconteceu nada, não. Mas acariciava? O senhor acariciava a própria filha com 10 anos? Ela sentava na perna, beijava, mas nunca aconteceu de eu transar com ela, não. Já tem uns 3 anos já que eu acaricia ela, mas nunca aconteceu nada, não. Eu ia tentar hoje. O que você ia tentar fazer com ela? Ah, eu estava só namorando, mas eu não fiz nada com ela, não. Não sei como é que foi acontecer isso, não. Perdeu a cabeça, foi uma de bobeira? Foi uma inútil de bobeira. Eu nunca usei droga, nunca bebei, nunca tive passagem nenhuma pela polícia, e eu não sei como é que foi acontecer isso, não. O senhor se arrepende? Demais da conta, demais da conta. Vixe, se eu pudesse voltar tudo atrás, morrer hoje, para mim era um prazer. Inacreditável como esse pai lida com naturalidade, com o que acontecia, né, com o que ele praticava com a filha. Eu estava só namorando, diz ele, né, e a própria filha de 16 anos. Agora, ele permanece aqui no presídio Ferrugem, as investigações continuam aí para tentar mantê-lo na prisão. Tem 63 anos de idade, esse homem, que a gente vai chamar de pai por enquanto, mas que é difícil, né, Leandro? É difícil demais, Bia. É difícil demais. E essa entrevista que a Brenda conseguiu aí em Sinop, junto com toda a equipe do SBT, ela é reveladora, porque ela revela o monstro por trás desse pai. Monstro. Porque, e eu vou até, Bia, discordar dele, porque ele fala para a Brenda que foi um minuto de bobeira. Não foi um minuto de bobeira, não, porque ele abusou dela seis anos. Seis anos de abusos contínuos. Começou quando ela tinha dez anos. Bia, muito obrigado por todo o trabalho da equipe de vocês em Sinop, acompanhando esse caso e qualquer atualização, o espaço aqui em Cuiabá está aberto. Muito obrigado, Bia, muito obrigado a toda a equipe do SBT em Sinop. Enche a tela com essa imagem, enche a tela. Você não é um pai, você é um monstro. E não foi um minuto de bobeira, não, meu querido. Foram seis anos de abusos. O senhor não está arrependido de ter abusado da filha do senhor, não. O senhor está arrependido de ter sido pego. O senhor está arrependido de ter sido preso. Porque se não fosse, continuaria fazendo. Segundo a polícia, ele ameaçava a filha. Essa carinha de coitado é para enganar bobo. Segundo a polícia, ele ameaçava a filha de morte. Se ela contasse para alguém, ele a mataria. Agora faz a carinha de bobo, fala que está arrependido. Foram seis anos, meu querido. Não foi um minuto de bobeira, como você disse, não. E o meu desejo, o desejo de toda a população séria de Sinop é que o senhor apodreça na cadeia. Apodreça. Não há o que fazer a não ser apodrecer na cadeia. Ele estava levando a filha para um motel. Para namorar. Ah, e aí você quer que eu fale o quê? De um cidadão desse? Que foi um minuto de bobeira? Você vai enganar bobo. Porque nem a polícia, nem o promotor, muito menos o juiz. O senhor vai enganar com essa conversinha fiada. O senhor é um monstro. Essa é a palavra. Meu Deus. 11 horas e 33 minutos.